Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem Vamos para mais um vídeo Assim como eu prometi para vocês Que eu ia estar terminando a parte elétrica dela Postei os vídeos aí das lâmpadas Entendeu? Das lâmpadas E... Falei que assim que eu terminar essa parte elétrica dela Eu estaria postando aí para vocês verem, entendeu? Eu estou filmando ela aí com as lâmpadas apagadas Para vocês verem como é que ela está Pode ver que não foi feito nenhum tipo de alteração em relação à aparência A aparência continua da Top Trail Uma bicicleta motorizada, entendeu? Porque tem muita gente que bota seta aí Bota farol de moto Bota seta de moto Bota lanterna de moto Essas coisas Então o que acontece? Tira a característica da Top Trail, entendeu? E eu vim mostrar para vocês que não precisa Estar alterando nada em relação à aparência Para você colocar aí o que você quer Que é farol alto, farol baixo Entendeu? Setas E... Stop de freio Entendeu? Essas coisas você não precisa estar adaptando Peças de moto Peças de moto Na Top Trail É só você É só você Colocar aí Umas lâmpadas de LED Aí Umas funções Que faz de seta É... Lanterna É... Stop de freio Comprar aí um farol de milha aí De carro redondo Ou quadrado Para colocar como farol alto Entendeu? Ó Vocês já perceberam Que a seta está aqui, né? A lâmpada de LED está aqui E... Olha o que eu fiz no bagageiro Desculpa aí que eu quase caí Ó Fiz o acabamento Ainda vou... Ela ainda está um pouquinho molhada Eu dei uma pintada Mas eu vou estar melhorando isso aqui Isso aqui foi só a provisória Que eu terminei hoje Tá vendo? Ó Eu vou estar Depois isolando aí Arrumando uma borracha aí Para poder Estar melhorando O... A ponta do bagageiro aqui Para não ficar tão... Tão aparente assim Que foi mexido Entendeu? Aqui está o... A lanterninha Que eu falei para vocês Aqui está as setas E vamos lá Vou... Vou fazer logo o primeiro teste aqui Vou... Ligar aqui na chave Aí vocês já perceberam que Farol ligou, né? Farol alto Nenhuma novidade, né? Porque... A TAC3 tem farol E a... Lanterna Essa lanterna é muito bonita Agora vamos lá Aqui a gente vai fazer o seguinte Vai ligar o farol baixo, ó Botei o comando, né? Farol baixo Agora, olha aqui Aí está a surpresa Essa LED Ela tem Tanto luz branca Como seta E a seta dela Não precisa de relê Ela... Ela mesmo faz a indicação, né? Que vai entrar Aí como é que ficou Lindo, né? Agora, olha só Como é que ficou Aqui atrás, gente Ficou muito bonito Parece um rosto Ó Essa... Aqui Você nunca vai ver No YouTube Só se a pessoa for copiar O que eu fiz aqui Porque essa aqui é única Ó Vai ficar assim, ó Fora que essa lanterna aqui Ela tem uma luz de branco Embaixo Tá vendo? Que é pra iluminar a placa Só que eu tirei, né? A placa Aí ilumina o pneu Ó Ó como é que ficou Ficou lindo isso Agora vamos Pra parte da seta, né? Ficou muito bonito, né? Agora eu vou ligar a seta Pra esquerda, né? Aí o farol baixo A lápis da branca Desliga E a seta Ativa Tá vendo? Ó Vou mostrar lá atrás Como é que ficou Ela tá indicando Que vai entrar Pra esquerda Tá vendo? Ó Ó como é que ficou E quando você Desarma a seta Ela volta A ligar a luz branca Agora vamos Ligar pra Direita Lindo, né? Ficou uma coisa Bem feita Tem que ver a noite Como é que fica Fora que eu coloquei Stop de freio Vou tentar filmar aqui Vou colocar uma mão só Pra celular Deixa eu botar aqui Ver se vocês conseguem ver Ó Olha aí Stop de freio Coloquei o stop de freio Também Agora vamos lá Vou desarmar a seta Aqui E vou Aí volta a luz branca Ligar de novo Tá vendo? Sem precisar fazer nada Pode ficar as duas Ligada Porque Quem prevalece É a É a seta A luz branca Desliga A seta Arma Tu arma a seta E a luz É Enquanto tu desarma a seta A luz branca Volta a ligar normalmente Entendeu? Ficou show de bola Ficou muito bonita Foi feito Toda uma parte elétrica Lógico Igual eu falei pra vocês Que eu ia filmar Mas não deu pra me filmar Porque como eu não tenho prática Em parte elétrica Eu tive de pensar bastante Entendeu? Analisar várias coisas Refazer certas coisas Então Foi complicado Foi dois dias Só pra fazer o chicote Dessa Top 3 Entendeu? Pra poder ficar do jeito Que vocês estão vendo aí Ela vai ficar assim Atrás Eu tô até querendo Fazer o que? Eu ainda vou ver Se eu vou fazer isso Colocar Uma borracha aqui Laranja Ou vermelha Pra ver De ficar a luz branca Fica a luz vermelha Porque atrás É bom ter a luz vermelha Né? A luz branca Na frente Pra ser o farol baixo Porque aqui ó Vou mostrar pra vocês Que quando Ó Para o baixo Para o alto Aí eu ativo Ó E desliga a luz branca Tá vendo? Mas se você ligar A seta Vai ligar a seta Normalmente Tá vendo? Ó Vai ligar a seta Normalmente A luz branca Vai ficar apagada Porque o farol alto Tá ligado Que é o farol redondo Né? E A seta Vai armar Tá vendo? Ó Show de bola Ficou muito bonito Mesmo Deixa eu desarmar Aqui agora Apagar aqui Então O que que acontece? Pra eu fazer Toda essa parte Elétrica Da Top Trail Toda a parte Elétrica Da Top Trail Eu precisei Comprar Fio Comprar As setas Né? O farol Eu ainda tinha Aqui Esse comando Aqui Que é um comando De Dream Antigo Entendeu? Funciona tudo A buzina Farol alto Farol baixo Entendeu? As setas É antigo Ele Mas ele funciona Muito bem Ele pode ver Que ele é tão antigo Que ele arma Ele fica armado Ele não volta Não O botão não volta Tá vendo? Ele fica Ó Ó Aí você bota Ele no meio E desliga Tudo E vocês Podem ver Aqui Deixa eu desligar Ó Vocês podem ver Que a fiação Eu coloquei tudo Dentro do conduíte Tá vendo? Prendi tudo Organizei tudo Isso aí foi tudo Desmontado Tirei todas as fitas Eu tive Eu tive de reforçar Eu tive de reforçar O positivo Após chave Entendeu? O corrente contínua Pra poder Tá dividindo ele Porque tem que puxar Cinco pernas De positivo Dali Pra fazer toda A parte elétrica Entendeu? De um fio Você tem que puxar Cinco pernas De positivo E puxar o negativo Porque eu não usei Negativo Do quadro Eu usei Do próprio chicote Dela O negativo Eu fiz um fio Aqui Que eu botei Da buzina E fui lá Pra trás Se vocês vir aqui O conduíte Ó Ficou dois conduíte Deixa eu ver Se dá pra ver melhor Aqui Aqui acho que vai dar Pra ver melhor Não, calma aí Aqui ó Dois conduíte Um que era Original dela E um Que eu coloquei Aí eu coloquei Pode ver Tu não vê Fio nenhum Ó Coloquei tudo Lá naquele cantinho Lá Tá vendo? E passei No lugar original Que passa Da 3,5 Tá vendo aí Ó Agora Onde tá o fio Dessa lâmpada Aqui do Do bagageiro Olha onde Que que eu fiz Eu furei lá dentro E passei o fio Aqui por dentro Ó Pra sair lá Que não fica Fio nenhum O fio vai direto Aqui na instalação Que que eu fiz Aqui no final No finalzinho Aqui do chicote O fio Da aqui da lanterna Também Tá vendo? Tá preso aqui Bonitinho Que não vê fio Nenhum Ó Não vê fio Nenhum Deu trabalho Entendeu? Mas ficou Padrão E tipo assim Eu gosto De trabalhar Com lâmpada De LED Por que Deixa eu ver Deixa eu ver Aqui É porque O Esse plug Aqui Ó Deixa eu mostrar Pra você Ele é danado De dar Não é Os fios É Acho que É a ponta Desse fio Aqui Que dá Ó Mal contato Tá vendo? De vez em quando Acontece isso aqui Deixa eu ver Se vai funcionar Funcionar não Depois eu vou dar Uma olhada Aqui Que esse fio aqui Eu acho que ele Tá quebrado Eu já Eu dei uma olhada Mas eu vi Que não tava Aí ele fica assim Dando mal contato Tá vendo? Vamos ver se vai Tá vendo? Ele dá mal contato É bom que tipo assim A pessoa vai tentar Ligar a moto Pra levar Não vai conseguir Aí eu já sei onde é Eu dou uma cutucada ali E ela já funciona Já liga É um Masquetezinho aí Que eu até deixei Por Como é que se diz De propósito mesmo Entendeu? Ó Tu viu que ela ligou De primeira Eu nem andei Com ela hoje Hoje eu fiquei O dia inteiro Mexendo nela Na parte elétrica dela Fazendo o trabalho Todo o trabalho Aqui do Do bagageiro Entendeu? Deu trabalho Porque eu tive De cortar A ponta dele Fazer acabamento Pintar Fazer a furação Passar Os fios Fazer a ligação Dos fios Entendeu? Foi algo Vamos ver aqui Se eu consigo E filmar Eu acho que deu pra vocês Verem os topos de freio Né? É isso aí pessoal Eu prometi pra vocês Estar fazendo aí O vídeo aí Prometi pra vocês Que eu ia estar Postando também Eu fazendo a parte elétrica Só que infelizmente Não consegui Já tá começando a escurecer Olha a claridade Que tá aqui Aqui ó O tempo tá um pouco escuro O tempo mudou aqui Tá com cara de chuva O tempo tá escuro Pra tu ver Que parece que tá de dia Tá claro Por causa da lâmpada Que tá acesa Entendeu? Eu vou desligar pra vocês Verem aqui Mas também O flash O flash Do Do celular Não vai deixar não Ficar escuro aqui não Eu prometi pra vocês Estar postando Eu fazendo a instalação Aí da parte elétrica Mas infelizmente É algo que eu não tenho Muito costume de fazer E Vou ser sincero É algo muito 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 Trabalhoso Muito Muito Trabalhoso Me jorna Me jorna roda Cara Que isso Esse cachorro aqui Não pode vir uma roda Eu acho que todos Os cachorros são assim Não pode vir uma roda Que já mija Ele já mijou aqui E mijou aqui Olha o que o elemento X faz Eu vou jogar uma água Daqui a pouco É só Pra vocês verem Que aqui Aqui não tem edição Aqui não tem nada Aqui o vídeo é amador Do jeito que a gente Filma A gente manda Então pessoal Eu tava falando Pra vocês Eu não consegui Filmar Infelizmente Mesmo porque Eu tive de ficar Concentrado Foi muito Trabalhoso Porque eu tive de Essa Top 3 aí A Top Let A Top Trail É A Top Bike Quer dizer Desculpa Elas não tem Chicote Olha lá De novo É toda hora Se deixar Eu boto a capa Tá vendo A capa tá aqui Pendurada na corda Que eu lavei Pra ele poder Ele vem de mijar nela Mija na capa Eu sempre lavo a capa Pra poder não ficar Sujo de xixi Mas ele mija o tempo todo Cara Esse cachorro aí Parece que tem síndrome Da urina Solta É uma benção Esse cachorro Então Eu prometi Pra você Estar filmando Aí Fazendo a parte elétrica Mas infelizmente Esse tipo De bicicleta Motorizada Aí Não A pessoa Vê assim Só porque tem Um motor aí Quatro tempos Semelhante Da bis Ela não vem Com muita coisa Ela não vem Com muita coisa Ela vem assim Com a parte elétrica Básica Até as lâmpadas Tanto a lanterna traseira Como o farol dianteiro Ele é de corrente Alternada Ele vem do extrator As lâmpadas Só acendem Quando você liga a moto Entendeu Então Tipo assim A buzina É a única que vem Em corrente contínua A buzina E o start Entendeu Até o painel Eu acho Se eu não me engano Eu não lembro Ah não O painel É Até o painel De corrente alternada Cara Então quer dizer Eu tive de mudar Tudo nela Pra quem quer fazer Eu aconselho Ou pesquisar Bastante Se informar Durante um tempo Ou tá pedindo Alguém que Entenda de parte elétrica Pra tá fazendo Entendeu Essa Em relação a isso Eu pesquisei muito Estudei muito Na internet Entendeu Pesquisei muito Vi muito vídeo aula Sobre parte elétrica Então quer dizer Eu Mesmo Tendo conhecimento Eu não sou profissional Não tenho curso Então Eu não consigo Falar certas coisas Como é que se diz Eu não consigo Falar Da maneira Técnica Entendeu Eu falo Na prática Mesmo Eu boto a mão E faço Então quer dizer Eu vou O colega meu Aqui Vem aqui Eu vou Tá fazendo Essa parte elétrica Na top É Toplet dele Ele mora aqui Perto de casa A toplet dele É um azul Também Mesmo azul Da minha top Trial É a toplet dele Então O dele Já tem um comando De seta E o farol Dele Já vem Com corrente Alternada Não É Corrente Contínua O farol dele A lanterna Que eu coloquei Uma banana de led Não sei se vocês Já conhecem Essa banana de led Que tem seta Tem É uma banana de led Que tem seta Top de freio E lanterna Não sei se vocês já viram Só que essa banana de led Que vende Até no mercado livre Vende ela Ela não Ela não tem um comando De seta Tu tem que botar Relê E a Essa aqui Que eu comprei Pra botar Na dele Também Que eu pedi Eu pedi seis Quatro pra mim Duas pra trás Duas pra frente E pedi duas Pra ele Pra botar Só na frente Porque atrás Ele já tem Essa banana de led Entendeu Então o que que acontece Atrás Eu vou ter que usar Dois relê Na dele Um relê Pra cada lâmpada Pra poder Deixar A da frente Com o comando Dela mesmo Que é mais bonitinho Que essa led Aqui infelizmente Pra quem for Adquirir elas Elas não Pode colocar Relê Não pode Colocar Relê Tá bom Eu espero Que vocês tenham Gostado do vídeo E Vou ver se Eu posto Mais vídeos E quando Eu for fazer A parte elétrica Dele Eu vou pedir Pra ele gravar Pra mim E posto Aí no youtube Pra vocês Verem Tá bom Vou tentar E ajudar Vocês Da melhor Maneira Possível Porque eu sei Que tem muita Gente em dúvida Em relação A parte elétrica Mas Muita gente Não faz Vídeo De parte Elétrica Porque Da top Trail Da top Lash Da top Trail Da top Bike Quer dizer Elas Tem que fazer O chicote Não adianta Tem que alterar O chicote Tem que fazer O chicote Pra você Ligar Entendeu As setas Lanterna Farol Tudo no comando Pra você Poder Tá usando Aí o stop De freio Tem que colocar Também Vou mostrar Pra vocês Nem mostrei Deixa eu ver Aqui O sensor De stop De freio Tá vendo Ele É da CG 99 99 Até 2006 Eu acho Um negócio assim Mas é só tu ir com ela Lá Que o cara Vai saber Esse 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 Sensor Aqui Ele foi 12 reais Entendeu Aqui pelo menos Onde eu moro Não sei Onde vocês moram Então Quer dizer Ele Foi 12 reais Já vem com Um buraco Aqui pra tu Colocar Entendeu Você tem que Soltar Esse parafuso Aqui Tirar Aqui do lugar E botar O sensor Por aqui O chicote Por aqui E puxando ele Até ele encaixar Aqui Entendeu E vou Tá explicando A vocês Como é que Instala ele Né Porque ele Ele é Ele funciona Que nem Uma chave Entendeu Um interruptor Ele funciona Que nem um interruptor Ao contrário Quando você Aperta Você libera O botão Aí faz a conexão Da lanterna Lá Ele liga Quando você Larga Aperta o botão Que tem aqui dentro E a lâmpada Desliga É ao contrário Do interruptor É um interruptor Mas que trabalha Ao contrário Entendeu Ela tem que Apertar Para desligar Entendeu E soltar Para ligar É assim que funciona Ali no sensor De Do estátulo de freio O vídeo já está longo Para caramba Eu vou tentar Terminar por aqui Mesmo Qualquer dúvida É só vocês Falar aí No comentário E vou tentar Estar respondendo Da melhor maneira Possível Eu espero que vocês Tenham gostado Ficou show de bola Porque eu não tirei A característica Da Top 3 Continuou Parecendo uma Bicicleta motorizada E tem todo O sistema elétrico De uma moto grande É isso que eu estou Tentando falar Para vocês Entendeu Espero que vocês Acompanhem o vídeo Até o final Para vocês estarem Cientes do que eu falo Porque Tem coisas Que parecem simples Mas quando você Começa a fazer Caraca Tudo Tudo complica Não adianta Cara As coisas Às vezes Para dar certo Dá errado Dá errado Dá certo E você vai insistindo Vai insistindo Até aquilo dali Ficar bom Ficar perfeito Entendeu Não pode desistir Tem que persistir Até o final Até aquilo ficar bom Tá bom Um abraço aí Fica com Deus Compartilha Deixa teu like E um abraço Pessoal Fica na paz Vou deixar O elemento X Esse bicho É uma benção E um abraço E um abraço